Eu tô filmando. Pai, amor. Acorda. Acorda, amorzinho. Tô dormindo. Tá dormindo? Tô. Hoje é feriado, mas não é pra dormir o feriado inteiro, não? Hoje é feriado, você tá dormindo? Hoje não é feriado, não. Feriado foi ontem, minha filha. É verdade, hoje é sábado. Viu, bebê? Pinga vencida, né? Amor, acorda logo. Aqui. Ué, filho. Ó, você tá dormindo aqui e o Daniel tá dormindo lá na sala. Acordou e foi dormir lá na sala. Milagre você já ter acordado. Milagre. Milagre por quê? Que você sempre dorme até mais tarde. Hum, já acordei, já fiz café, já lavei louça, Já tô fazendo minha unha e você tá aí dormindo. Levanta. Não. Não? Quem que vai fazer almoço? Você. Eu não vou fazer almoço hoje, não. Eu acho que eu tô com fome. Aham. Olha o outro dorminhoco aqui, ó. Saiu da cama dele e veio deitar aqui no sofá. Você é dorminhoco, filho? Acorda. Quero que vocês acordem. Vocês ficam dormindo aí. Vamos. Por que você tá com tanto sono assim? Hum? Vem por uruquinho. Acorda, mãe. Acorda, mamãe. Por que você saiu da sua cama e veio dormir aqui? Hum? Vai lá acordar o papai. Para. Vai lá acordar o papai. Eu vou fazer cócega. Eu vou pegar você. Acorda, mãe. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Nossa. Peguei você. Olha aqui eu tenho na minha mão, cara. Que legal. Olá, pessoal. Eu estou aqui já. Fiz café. Já convidei faz horas. Já tomei banho. Já lavei o cabelo. E hoje eu passei violeta genciana nele. Porque tem... Ó, eu deixei ele bem acinzentado. Porque eu gosto de passar uma vez por mês. Uma vez por semana, violeta. E daí eu gosto de passar forte. Ô, Daniel. Eu gosto de passar forte. Porque... Pra durar bastante dias. Que daí eu passo uma vez por semana só. E o Daniel tá aqui. Com essa vassourinha dele, né, filho? Ele tá assistindo o Dóla. Por isso que o volume tá alto. E o Hélito foi lá comprar uma marmita pra gente almoçar. Porque já tá na hora de almoçar praticamente. E ele foi comprar marmita. Porque... Olha lá a mamãe dançando. Dê, minha barriga é delete? Olha o tanto que a barriga da mamãe ficou enorme. Viu? Gui, você ganhou. Olha. Olha. Olha aqui, mamãe. Você tava aqui dentro da barriga da mamãe. Eu ainda tô. Claro que não, filho. Não? Não. Você já nasceu. Já tá grande. Você já tá um pururucão, guri. É legal a mamãe dançando? É legal. Mas é legal pra sair um bebezinho da barriga. Vai sair um bebezinho da barriga? É. É? Sabe como que é o nome do bebezinho? É Daniel. Daniel Pururucinho. Vem se chega com a mãe, vem. Né? Mamãe. Ah. O meu tom vai toda a sua barriga. Vai tirar o neném. E eu vou tomar uma ereção. No bumbum. É? É. E eu vou fechar seis arranhados. Por quê? Porque eu vou tomar uma ereção. É? É. Mostrando a bundinha. Mostrando a bundinha. Você mostrou a bundinha. Ai, meu Deus do céu. Você mostrou a bundinha. Mamãe tava rebolando. Olha, olha que barrigão. Meu Deus. Olha o navio. Depois eu vou colocar de você pequenininho. E eu de bi... Aqui, ó. Eu de ossinho. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu não tô de ossinho. Quer ver, ó? Você já tinha nascido. Quer ver? Eu vou te mostrar agora. Eu tô... Nenêzinho nascendo de ossinho. É. Para aí, pai. Eu vou mostrar o tubinho. Eu não sei como que para. Só apertar no vermelho. É você? É você? Eu vou te mostrar o tubinho. 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 A música tá saindo de onde? De lá, mamãe. Adorava escutar essa música do pimpão. Aqui, põe a minha. Não para essa música. É música de bebê. Você era um bebezinho. Mamãe, adorava escutar essa música. Você também. Você ficava calminho. Daniel, olha lá. Olha lá, você era um bebezinho que você nem virava, tá vendo? Você não fazia arte. Você ficava quietinha. Onde colocava, você ficava. Hoje, onde coloca, você sai correndo. Mãe, eu não tava assim. Eu tava mexendo os braços. Só os braços. Não tava quietinho. Tava mexendo os braços. Ou seja, já era bagunceiro desde bebezinho, né? Olha, eu bagunceiro roubando o ossinho pelo... Ele sonhou o ursinho pelo porque quando eu ia nascer no seu nenenzinho. E você comprou um ursinho pelo pra mim ouvir música, tá? Ursinho que pelo? Aham. Ele tem nome. Ele tem nome, pai. É ursinho por uruquinha o nome dele. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Vai chorar. Mãe, que coisa linda, mãe. Mas tá bom. Tá bom? Olha como você era gracinha e continuou linda. Ai, que por uruquinho. Ai, lindo. Nenês não é por uruquinho. Nenês não é por uruquinho? Não é lindo. Mas você é, Daniel. Você era um nenê por uruquinho, meu filho. Olha que nenê por uruquinho mais lindo. Me sonhou de novo? Você não gosta de ser por uruquinho? Não. Você é o que, então? Por urucão, agora. Lindo. Você é lindo. Ô, meu Deus. Mas é lindo demais esse bebê. Olha aqui. Ele é o filhote por urucão, porque ele já cresceu. Ah, vamos ouvir outro. Ah, só isso. Ele foi comprar marmita pra gente almoçar. Porque ele falou assim, ah, você quer ir lá no restaurante? Eu falei, ah, não. Eu sou muito caseira, meninas. Eu sou muito caseira. Eu não gosto de lugar muito movimentado. Minha mãe tá cuidando de mim. Tô cuidando de você. E daí eu vou... Eu tô com essa roupa bem fresquinha, porque tá calor aqui, insuportável. E aí eu tô com essa roupa bem fresquinha. Adoro essa camisa, essa blusa aqui. Eu sou muito nessa roupa fresquinha. É, bem fresquinha. Bem fresquinha. E daí nós vamos almoçar. E aí, por enquanto, a gente vai ficar em casa. Não sei o que nós vamos fazer ainda. Tá? E daí eu já... Eu sei o que vamos fazer ainda. O que nós vamos fazer ainda, meninas? Assistir, né? Se eu puder me eu não ficar assistindo desenho de que tem. Se eu tô sem óculos, é estranho ver eu sem óculos, né? É muito estranho ver eu sem um óculos. Olha. Mamãe, eu achei seu óculos. É, deixa lá. Mamãe vai colocar depois. Mamãe tá descansando um pouco, às vezes. E... E é isso, então. Tá? O que eu já fiz hoje. Já fiz café. Já lavei a louça. E... Não arrumei as camas ainda. Eu vou arrumar agora. Então é isso. Depois eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês. Vou colocar na fita. O Hélido comprou uma armita e falou... Ah, hoje você não quer mostrar, né? Porque hoje você não tá na cozinha fazendo comida, né? Né, amor? É, isso mesmo. Ele comprou uma amitinha pra nós almoçar hoje. Porque a gente levantou desde cedo com preguiça e falou assim que não ia fazer a comida. Até parece, né, amor? Foi. Se tivesse que fazer, eu ia fazer, né, amor? Mas é porque ele tá enjoado de comer frango. Fala aí, amor, como você fala? Fala aí, como você fala, amor. Eu falei? Tá enjoado de comer frango. Não aguento mais comer frango nessa casa, ó. Frango frito, frango assado, frango cozido. É, daqui a gente já vai ter sobremesa de frango. Só falta ter doce de frango. Trovão de frango. Trovão de frango. Trovão de frango. Não aguento mais comer frango. Vou ficar um mês sem comprar frango nessa casa. Só tá faltando ter sobremesa de frango. Tá parecendo, sabe quem? O pica-pau. Pois é. Como que é, amor, com o pica-pau? Fala. Ou frango frito, frango empanado, frango grelhado. Só faltou, sabe o quê? Pudim de frango e doce de frango. Por isso que eu não vou comprar, porque senão ela vai inventar de fazer. Não quero mais comer frango. Por isso que ele foi lá comprar uma amitinha. Olha só. Feijoada, arroz, carne assada e coca. E é isso que nós vamos... Já chega. É isso que nós vamos almoçar hoje, no sábado, né? Então é isso. Mostrei pra elas, tá? Que engraçado. Filho, o que você tá fazendo? Levando o seu castelo. Tá lindo o seu castelo. Tem um castelo. Olha o castelo dele, olha que lindo. Olha. Ai, ai. É? Castelo, levante. É? Tá lindo o seu castelo. Olha o seu castelo. Vem com o seu castelo. Senta só esses aqui, ó, filho. Só esses. Só esses. Vem. Vem. Mãe, vende mais pneu? Sim. Vem mais pneu nesse sartinho. Vem aqui, ó. Vem vocês. Não, esse não, esse é aquilo, esse é daqui, doer melhor, essa é, doer melhor, é você, é você, mamãe, olha, através de você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto